Um outro vídeo foi postado na internet com imagens das manobras arriscadas que os policiais fazem. É assustador. O vídeo está na internet e mostra que os policiais da rota saem a milhão do batalhão que fica na Avenida Tiradentes, na região central. Dá até pra ouvir as cantadas de pneu. A roda de trás das viaturas chega a sair do chão. Essa daqui quase perde o controle e passa bem rente as pessoas que assistiam a saída das viaturas. Nessa outra, um PM sai com parte do corpo pra fora da janela, batendo na porta. Gesto repetido por outro policial. A tradicional troca de turno da rota é sempre marcada por este espetáculo de exibição na frente do quartel. Junta até público, que chega a vibrar com as manobras perigosas. Uma das últimas viaturas a sair quase capotou. Na sexta passada foi pior. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram sete carros passando. O oitavo já vem no zigue-zague e de repente capota. Dos quatro policiais que estavam dentro da viatura, dois se machucaram. Não acreditava, viatura novinha. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que a PM instaurou um inquérito pra investigar o acidente que a corporação orienta os policiais a dirigir de forma segura. Por isso, a gente sabe que todo dia, lá na rota, você vai na troca de turno. Quantas vezes eu já vi isso, essa palhaçada saindo do quartel, essas viaturas fazendo essa loucura ali na tirada. Ou seja, não é pra isso. Pra que isso? Sem contar o patrimônio da população, do imposto que você paga, que eu pago, que você paga, pra causar um dano numa viatura que é tão cara como essa. Enfim, um show de horrores. A polícia tinha que dar um bom exemplo numa situação dessa. A rota já é temida. Precisa fazer isso pra ganhar mais respeito ainda da população? Então, e a rota como um batalhão de elite, se ela pudesse dar o exemplo nesse caso, ou seja, usar o cinto de segurança, usar os sinais sonoros e luminosos durante a noite.